Depois do colapso da Terra Luna e do Inverno Cripto, está rolando uma corrida para regulamentar o Universo Cripto. Entenda agora. Essa ideia de entrar forte nas finanças tradicionais sempre traz junto à discussão de regulação, pela relevância que tem, pelo risco que coloca, então cada vez mais a discussão de regulação para garantir que todas as suas novidades entrem sem impor grandes riscos sistêmicos. Mas aí essa, enquanto... Assim, a discussão de regulação avançou bastante e amadureceu em algum grau. Mas do ponto de vista de até onde ela conseguiu chegar, ela continua confusa e divergente e sem consensos. A gente fez um material ano passado sobre isso e a nossa conclusão foi essa. E aí hoje, hoje, né? Tipo agora, em 2022, olhando o material que a gente usou de base para cá, a gente vê que de um ano para cá muita coisa avançou, mas em termos de consensos ainda tem poucos. E isso envolve uma dificuldade muito grande que nem todo mundo sabe, né? Quando não acompanha, quando não é da área, mas que não conseguem regular direito cripto porque estão tentando classificar e não conseguem. E aí existe uma briga enorme em vários países sobre... Ah, eu classifico como valor imobiliário, eu classifico como moeda, eu classifico como commodity. Dependendo do que eu escolho, muda o que significa para tributação, muda os critérios de segurança, muda um bando de coisa, muda o regulador que é responsável. Então, esse tipo de dificuldade que a gente chegou a ver no passado, ele ainda se mantém, mas pelo menos os países estão discutindo mais e avançando mais na direção de pelo menos chegar a alguma forma de lidar com isso. Então, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, que apesar de ter um mercado grande, tinha uma discussão regulatória bastante atrasada. O Biden, desde que entrou, né? Desde que assumiu, vem tentando avançar a discussão. Então, ele pediu uma investigação dos órgãos reguladores para poder tomar decisões. A SEC tem sido bastante vocal em querer que os ativos digitais sejam regulados como valor imobiliário. Mas, para mostrar que esse grau aí de divergência não é nem só entre países, é intra-países, o projeto de lei que está correndo lá. Então, ano passado nem tinha um projeto de lei, esse ano já tem. Então, realmente, a discussão avançou. Mas o projeto que está correndo, que é bipartidário, ele está numa lógica ali de classificar ativos digitais como commodity, não como valor imobiliário entregar na mão do regulador de commodity, não da SEC. E aí, o projeto cria corretor de commodity digital, depositário de commodity digital, centro de comércio de commodity digital. Então, ele cria novos agentes, novas categorias de registro financeiro. É um projeto que realmente está categorizando de outra forma, e isso gera outros tipos de consequência. Então, dentro dos países, muitas vezes, tem essas discordâncias que dificultam o debate avançar. E a inovação não para por causa disso. Então, você vê uma dificuldade de coordenação regulatória. Cada país está fazendo de um jeito, e mesmo dentro de um país, nem sempre chega a um consenso. Mas, individualmente, todo mundo está avançando. Então, a União Europeia anunciou, né? Ela tem a MICA, que é a regulação que eles estão aprovando. E a ideia ali, eles estão, por exemplo, a NFT não é tão mencionada, mas eles estão impondo várias restrições de conformidade. Então, eles estão focando bastante em garantir a parte de mitigação de risco, de combate à fraude. Tem uma parte climática forte. Eles estão tentando proibir mineração, né? Proof of Work, até 2025. Eles estão tentando proibir as stablecoins algorítmicas, que era o caso da Luna. Então, tem ali... A União Europeia está avançando forte nessa lógica de garantir segurança, de garantir mitigação de risco. O Reino Unido, mesma coisa, mas o Reino Unido, eles estão, por exemplo, tentando focar em incluir os ativos digitais dentro da lógica das regulações que eles já têm. Então, os ativos digitais, por exemplo, vão entrar na mesma lógica tributária que já existe, né? Mas eles estão tentando, por exemplo, proibir derivativos de cripto. Então, tem uma lógica aí que está tendo depois que teve o caos da Luna, depois que teve o inverno cripto, a discussão de regulação, além dessa discussão, ah, é valor imobiliário, é commodity, é moeda, ela entrou muito forte numa lógica de independente do que for, a gente vai garantir aqui, vai proibir algumas coisas, vai demandar o mesmo grau de conformidade de segurança que a gente cobra de outros tipos de ativo que são transacionados no mercado tradicional. Quem opera um pouco diferente é a Ásia, né? Então, eles já eram destaque em regulação de cripto. Então, você vê Hong Kong, Japão, Singapura. Eles reforçaram a regulação deles de segurança, eles tomaram medidas fortes contra o mercado depois que teve o caos da Luna, mas eles continuam sempre com essa lógica somos um hub tecnológico, queremos desenvolver o mercado de cripto. Isso não mudou. Mesmo que, por exemplo, Singapura proibiu propaganda com cripto, tá forçando uma ideia de que investidor amador não possa investir ali no varejo. Então, eles forçam bastante a parte de segurança pra garantir que a galera consiga inovar com bastante segurança jurídica. É uma lógica um pouco diferente, tirando a China, que proibiu diretamente. Proibiu ano passado, continua proibido. Eles focam mais na lógica de CBDC mesmo. E aí, poderia até fazer um giro pelas regiões todas, falar de África, falar de América Latina, falar, mas assim, a real é que é muito parecido. Sempre tem algum país muito focado em proibir, algum país muito focado em estimular. Então, você pega a Nigéria, proibiu, né, a criação privada, a negociação de cripto. Mas tem um mercado digital bastante forte, eles têm uma CBDC já operando. Na América Latina tem um Salvador que colocou a Bitcoin como curso legal, tá dando um caos completo. Mas você tem também países como o próprio Brasil, que estão pensando numa legislação, já nessa lógica até mais próxima da ideia asiática, de, ó, eu vou criar aqui segurança jurídica, mas eu não quero impedir o desenvolvimento do mercado. Então, assim, o mundo está tentando regular cripto. Existe uma defesa muito forte de que o mundo passe a tentar se coordenar e cooperar nesse esforço. Então, é possível que 2023 seja um ano desse tipo de esforço. Porque está muito difícil no nível individual, você vê os próprios agentes do mercado. Então, tem um relatório que a Binance foi lá escrever um box, queremos cooperação global no desenvolvimento da regulação de cripto. E é algo que o BIS já falava, que o FSB já falava, e agora o mercado está falando. Então, acho que existe uma demanda muito forte para resolver o problema e para conseguir avançar nessas regulações, criar consensos, criar coordenação. E vai ser 2023 muito sobre isso e, obviamente, a gente vai acompanhar. Então, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Se inscreve no canal.